Olá pessoal, bem-vindos a mais uma produção da Alvin Brothers Virtual Clips. Eu sou Alex Alvim, com você na narração, dispersão técnica de Marcelo Alvim, na cobertura da primeira etapa da Copa Escorte, Clã Notag, pista de Western Creek, e você está vendo as imagens aí do grid largada, a pole position foi do piloto Gabriel Peitoli, seguido pelo seu companheiro de equipe, o piloto Yalan Caroso, largando da segunda posição, em terceiro, nós temos o Thiago Nicolau, na quarta posição, Nathan Nunes, em quinto, Rafael Lima, sexta posição, Fragóvis Novaes, Marco Antônio, larga da sétima posição, em oitavo, Eder Rodrigues, em nono, Guilherme Pires, e fechando os dez primeiros, o Léo Rocha, ainda temos ali o Teniel Camargo, Ingo Carneiro, Fábio Rovigo, Rafael Henrique, Andrei Routkoski, e o Wagner Rovigo, fechando ali o grid. Nós vamos para a largada a qualquer momento. O céu está claro, a pista está seca, público presente, muita expectativa, largando ali da frente o Gabriel Peitoli, vamos para 50 minutos de prova, pit stop previsto, a qualquer momento aí vai ser liberada a largada pelo diretor de prova. E vamos para a largada, atenção, está aí, Gabriel Peitoli largando na ponta, e já abrindo o Gabriel. Lá atrás a briga já vai ficando pelo segundo lugar, entre o Alain Caronzo e o Thiago Nicolau. E Alain Mergulha por dentro, já vai assumindo a segunda posição, o Thiago já cai para terceiro, e já vem ali o Rafael Lima dividido com o Nathan Nunes, que acaba ali sendo tocado pelo Clóvis Novaes. O Thiago ainda divide com o Rafa, cai mais uma posição, cai para quinto ali o Thiago, e sexto L. Rodrigues, sétima posição, Marco Antônio, oitavo, William Rocha, décima posição, Hilo Carneiro, nono, Igor, e décimo, Guilherme Pires. Olha só, o Guilherme deu uma erradinha, ai, 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 se atrapalhou ali, ficou difícil para o Guilherme. E aí a gente vai conferir o replay do lance lá do Nathan com o Clóvis, olha só, o Clóvis não conseguiu segurar a freada ali, acabou tocando o Nathan, que acabou batendo forte ali na barreira. E aconteceu alguma coisa com o Rafael Lima, que já caiu no terceiro lugar, está aí, ó, o replay deu uma espalhada, foi lá na grama, pensou que era o cortador de grama o Rafael, e acabou ali perdendo várias posições. E o Gabriel Betondi, cada vez mais líder, cada vez abrindo mais. Olha como o Gabriel vai botando o carro de lado, mas o Yalan ainda aparece ali, ainda está ali no visual. Os dois aí, companheiros de equipe, e dominando aí, essas primeiras voltas aqui, da primeira etapa da Copscorte, na pista de Western Creek, vai o Gabriel Betondi. E olha só, o Heidel Rodrigues parando já, deve estar com algum problema ali, vai para o boxe, de forma prematura o Heidel. Rafael Lima vai para cima ali do Marco Antônio, olha só a escapada, o dia está realmente complicado para o Rafa. E a briga boa do momento é essa do Léo Rocha, indo ali para cima do Globos Novaes, valendo o terceiro lugar. Vamos ver, o Léo já está ali, um curtidaço, para cima do Globos, deu uma espalhada, atravessou, e bateu. A corrida realmente está difícil para muita gente. É, mas o Gabriel Betondi parece que não está tendo problema não. A traseira ali está, está certinha. Balança um pouco, o Gabriel segura, vai trazendo o carro, e olha, já bem, bem amplo na liderança, já não aparece mais ninguém ali na tomada de câmera. Vem tranquilo o Gabriel Betondi. Em recuperação de imagem, aí pegando mais uma escapada de Alain Caroso, a prova vai ficando realmente bem complicada pela... E o Gabriel Betondi, está aí focalizado pelas câmeras da Alvin Brothers, pilotando ali tranquilo. É o Rocha ao segundo, o Globos Novaes é o terceiro, quarta posição para o Thiago Nicolau. Quinto, Nathan Nunes, em sexto, olha aí brigando, adivinha quem? Alain Caroso e Rafael Lima. Para variar, Rafael já vem atravessando, olha só o Nathan ali escapou, já perdeu uma posição, e Alain é o quinto, Rafael é o sexto. Olha só, Alain Caroso acabou escapando, Rafael vai sobre para quinto. Olha só a escapada do Nathan. Cai para a sexta posição, sétima posição, perdeu a briga ali para o Alain Caroso. E olha a briga boa aí entre o Thiago Nicolau e o Rafael Lima. Olha como o Thiago abriu um pouco, vai perder tração, Rafael bota por dentro, pula para a quarta posição, Rafael Lima, o Thiago fica em quinto. O Gabriel Betoldi já tem retardatário ali na frente dele, mas o Gabriel vem tão folgado, também não foi nem um pouquinho atrapalhado, que não tem nem porquê se arriscar. Realmente o Gabriel vem fazendo uma corrida impecável, e já estamos cada vez mais próximos ainda da metade da corrida, onde provavelmente alguns pit stops já devem começar a acontecer. Está aí o Gabriel em primeiro, segundo o Léo Rocha, em terceiro o Borges Novaes, quarta posição para Rafael Lima, em quinto o Nathan Nunes, em sexta posição aparece ali o Igor Carneiro, conseguiu um avanço ali o Igor, pressionado pelo Alain Caruso, que já faz a ultrapassagem. Oitava posição para o Thiago Nicolau, que deve ter tido algum outro tipo de problema. O Andrei Rutskowski, pela nona posição, em décimo o Guilherme Pires, décimo primeiro tem o El Camargo, Marco Antônio vem na décima segunda posição, Rafael Henrique é o décimo terceiro, o Wagner Ruvigo já parou, está no box, e está aí o Gabriel Betold, líder da prova.